Travou-se, travou uma batalha na terra e no céu Os demônios guerreiam contra Emmanuel A batalha travada já vai destravar Quando os anjos na terra começam a guerrear Travou-se Deus me disse que os anjos estão guerreando a seu favor E é por isso que a batalha travou A batalha trava quando você ora A batalha trava quando a tua vitória vem A batalha trava quando as portas estão para se abrir A batalha trava quando você está mais próximo de Deus A batalha trava quando você está perto de chegar aonde Deus disse que você ia chegar Então só faça adorar A batalha travou, chore, a gente chora, a gente briga, a gente guerreia com o próprio Deus Como o Jacó fez, eu também faço, você também faz Mas não adianta Ele fecha a porta, não deixa ninguém nos ajudar para a gente entender e compreender Que é só Ele que tem que fazer e é só Ele que faz nossas vidas Então a batalha travou Tinha calma, respira fundo, eu sei que é difícil Mas tenha fé Porque Deus está chegando com providência com sobrenatural para a sua vida A batalha travada já vai destravar Porque você resolveu levantar Então a batalha travou Então a batalha travou